Sabia que a luteína é essencial para a saúde dos nossos olhos e ela está presente em vários alimentos. Mas, né, muitas vezes a gente não consegue incluir esses alimentos em nossas retenções todos os dias. Mas eu tenho uma boa notícia. Para manter a saúde da nossa visão e prevenir aqueles problemas na retina, gente, chegou o Biopolimax Vix. O luteína é sucesso nos Estados Unidos e desenvolvido especialmente para proteger a nossa saúde ocular. O Biopolimax Vix contém luteína e contém em sua forma vitaminas e minerais que são importantes na função de proteger a nossa retina. Olha, tomando todos os dias, ele vai prevenir as doenças oculares e vai ajudar a proteger a sua retina contra a luz solar. Com um venda exclusiva, é claro, na Ultrafarma, você pode pedir o seu acessando ultrafarma.com.br Ou então ligando para 0-11-559-1466, porque prevenir é sempre melhor do que remediar. Por isso, para cuidar direitinho da saúde dos seus olhos, conheça todos os benefícios do novo Biopolimax Vix Cudeína, o seu aliado na prevenção e no tratamento de problemas oculares. O que é o Biopolimax Vix Cudeína? 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 Obrigado.